Pronto, Jorge Rabelo acertando os últimos detalhes aqui no Maracanã, a bola vai rolar, o Flamengo vem mal na competição, 16 pontos, o Vasco vem de dois resultados importantes, um empate fora de casa e mais a vitória de Santo Cruzeiro com três gols do Romário, especialmente Júnior para os jovens. E aí eu falo, me refiro especificamente ao sistema defensivo do Flamengo, tendo que marcar o Romário, daqui a pouco o Júnior fala, porque o Jorge Rabelo autoriza início de jogo aqui no Maracanã, com a saída do time do Flamengo. Gilberto, já chega bem, hein? Tocau ali pelo meio para o Euler, passou, recupera bem o sistema defensivo do Flamengo, essa jovem defesa do Flamengo tendo que parar o Romário Júnior. Olha, Deva, é lógico que a inexperiência desses jogadores podem ter um peso, eu acho que mais do que isso é a falta de entrosamento, principalmente que hoje o Flamengo tem também na lateral direita, o Fábio Augusto que há bastante tempo não atua nessa posição, apesar dele já ter atuado outras vezes. Mas com essa defesa, com esses companheiros, quer dizer, são todos jogadores que nunca tiveram a oportunidade de atuar juntos, e isso cria sempre um problema, principalmente quando você tem que usar um sistema de cobertura, que é a coisa mais importante quando esse entrosamento tem. Falta marcada, vai bater no Flamengo lá pela esquerda. Juventude 0, o Botafogo 1 que fez foi o Adiel. O Botafogo tenta sair das últimas colocações do Campeonato Brasileiro. E o Juventude também, né? Vai se mandar no Flamengo aqui pelo meio, Léo Lima. O Romário se apresenta no meio do campo, passou, chegou fácil com o Gilberto, de novo com o Romário. Partiu pra cima, devolveu aqui com o Gilberto, o Zagaro diz que o Romário não preocupa a não ser da grande área. Léo Lima, puxou ali pro pé direito. Tentou o toque pelo meio pro Romário, boa antecipação do sistema defensivo da equipe do Flamengo com o André Bahia. Já mandou pro Petkovic. Reinaldo passando aqui na direita, limpa o lance, é bom o toque, hein? Vai se mandar no Flamengo. Chegou o Petkovic, abriu a bola, passa a direita, passa com o perigo. Petkovic criando toda a situação, tabelando ali pelo meio. O Flamengo chegou e já chegou com o perigo pela primeira vez, Júlio. Aproveitou, Deva, o contra-ataque, os espaços que o Vasco deixou, até porque teve uma volta lenta nos homens que estavam organizando a jogada e o Beto deu um bom passo pro Petkovic que não conseguiu só acertar o pé. Mas a jogada foi rápida e bem consciente. Vai bater o Vasco lá pela direita. Deveem campeonatos brasileiros, mais uma prova do equilíbrio entre o Vasco e o Flamengo. 28 jogos e o Flamengo com uma pequena vantagem. Venceu 9, o Vasco venceu 8 e aconteceram 11 empates. Ricardo Bobbio fez a abertura aqui na esquerda acionando mais uma vez o Gilberto. Vai se mandar no Vasco, hein? O Flamengo já chegou com o chute do Petkovic, passou perto ali, o Elton saltou. Foi a vez do Vasco chegar aqui com o Heller. Fabiano Heller que fez dois gols no empate diante da equipe da Ponte Preta, o segundo. Ele confessou que tentou cruzar. Vai bater aqui o Léo Lima, foi um golaço. Léo Lima preparado. O Odivan mais uma vez na área, partiu, levantamento feito. Sem direção, a bola pra fora. Tiro de meta pra equipe do Flamengo aqui no Maracanã. Já começou também na Vila Belmiro, Santos e São Caetano. Um assinante do Sport TV acompanhando em todo o Brasil e acompanhando também em Santos pelo Premier Esportes. Mandou pra frente o Júlio César. Botou pressão ali o Léo Lima. Chegou atropelando e imediatamente o Rabelo parou e marcou a falta. É, observou bem, né? Tava próximo ao lance e sem nenhum tipo de turno. Vai sair mais uma vez a equipe do Flamengo. Beto. Fábio Augusto, opção aqui na direita. O Flamengo mandou pelo meio com Betkovic. Olha o Beto como passa, hein? Roma ao seu lado. Partiu, Beto. Chegou bem no lance, por baixo o Odivan. Bola alta passou pelo Romário. Fica fácil lá pela esquerda no sistema defensivo do Flamengo com o André Bahia. Toca curto, Flamengo. Faleceu de trás o Reinaldo. Faz o corte. Toca lá atrás mais uma vez. O Flasco aperta aqui no meio do campo. O Flamengo tenta sair da marcação. Beto passou. O lançamento não partiu. Fábio Augusto, opção na direita. Roma busca jogo no meio. Euler. Romário com Euler, hein? Já se mandou. Vem o corte por baixo na hora certa. Quando o Euler já se mandava aqui na esquerda. Gilberto. Euler fica mais atrás. Ele parte pelo meio. Botou na frente. Três do Flamengo na marcação. Bem na antecipação. Sobrou com o Fábio Augusto. Aí se manda o Rocha. Gilberto aperta lá pelo meio. Protegeu o Cássio. Ficou pedindo a falta. Rabelo mandou seguir a sobra mais uma vez do Vasco aqui no meio. De 1º do Lisete Amorim. Partiu o lançamento. É para o Euler. Ligado no jogo o Júlio César. Bola dividida ali. O Júlio César foi corajoso. Saiu em cima do Euler para evitar o gol. Olha o lançamento ali. Como partiu. O Euler se mandou. Ele foi para a dividida com o ataque do Vasco, Júlio. É, a jogada estava mais que o Júlio César, né? E o Euler acreditou, achando que poderia chegar. Eu acho que essa jogada que o Vasco vai tentar organizar por esse lado aí, bateu com o joelho no joelho do Júlio César. Essa jogada que o Vasco vai tentar, explorando principalmente essa grande característica do Oler, que é a velocidade. Ainda mais em cima do Fábio Augusto, né? Que está jogando improvisado por esse lado direito. Já passamos de 5 minutos. Primeiro tempo aqui no Maracanã. 0x0, Vasco e Flamengo. Cortou o motivão. Rocha. Completa ali pelo meio. Fábio Augusto fica pedindo o jogo. Ele parte para cima do Fabiano Euler. Tentou soltar. Não houve nada. Docedor do Flamengo fica pedindo a falta. O Vasco se manda. Fabiano Euler. O Romário se apresenta no meio. Pediu e recebeu baixinho. Lá pela direita tem o Rafael. Tem liberdade. O Romário manda pelo meio. Mandou com o Euler. A gente não foi o Anderson Luiz. E aí a bola fica fácil. Lá pela esquerda com o Cássio. Jorginho. Beto. De novo com o Jorginho. Passamos de 6 aqui. O Maracanã. O Vasco 0. O Flamengo também 0. Olha o Beto. Aí com liberdade. Ele parte para cima. Já acionou o Petkovic. Se manda o Beto. O lançamento é para ele. E quase que deu ali para o Beto. Tem um espaço entre o meio campo do Vasco e a defesa que tanto o Beto como o Petkovic estão sempre flutuando ali por esse espaço. Quer dizer, se o passe sai certo como saiu do Beto, pode criar problemas, né? Vai precisar que o Donizete e o Bob encostem em um desses dois jogadores para que evite esse tipo de jogada. Vem de novo o Petkovic. A sobra do Flamengo. Reinaldo. Petkovic se mandou. Ficou ali pelo meio. Acabou se complicando. O João Carlos vem no lance. Abertura é para o Cássio. Roma pede jogo lá pela esquerda. Fábio Augusto. É opção aqui na direita. O Flamengo parte. Fábio Augusto recebe. Petkovic encosta. Reinaldo mais adiantado. Beto vem de trás. Ele pega bem, hein? Tentou um efeito ali pelo meio. Quem fez o corte foi o Donizete Amorim. Chega de novo o Flamengo. Parou. Prendeu. O Beto recolhe. Encostou o Petkovic e botou na frente a condição. É legal, pintou. É o tom sensacional. Olha o Petkovic. Se enroscou. Escapou da marcação. Pegou a sobra. Mandou em cima do Petkovic. Reinaldo Móvel. Limpou o lance. Sai jogando a equipe do Vasco lá pela direita. Defesa do Vasco. Parou. Esperando o impedimento, Júnior. A gente tem que dar uma olhada. Depois o Cerdeira vai comentar se não tiver a possibilidade. Vai, Pedro. Vem de novo o Flamengo. Aperta, bota a pressão no começo do jogo aqui no Maracanã. Fábio Augusto. Recolhe pela direita. Partiu o lançamento. A bola passou pelo Roma. Vai sair do gol o Elton. Vem pra dividida. E o Rabelo parou e marcou. Cerdeira. Primeiro lance. No ataque do Flamengo. A defesa do Vasco parou. Pedindo impedimento. E essa falta marcada agora do Elton. É, pela nossa observação daqui, a condição estava legal. A defesa do Vasco parou. E o jogador do Flamengo veio de trás em boas condições. E agora esse outro lance é a falta do Elton. Porque ele foi lá fora da área e teve que fazer a falta lá perto da bandeira. Vai partir a cobrança da equipe do Flamengo. Vem bola fechada. A bola passou pelo Elton. Vai embora. Tiro de merda. Esporte V. O canal campeão. Banco Real. O banco da sua vida. Mais uma vez o lance ali. Olha só como dividiu-se. Enroscou. Primeiro momento foi o Elton. Ganhou o gol do Flamengo. Tem desvio aqui. O Rabelo está marcando esquenteio para a equipe do Flamengo. Permanece no campo de ataque. Angel faz. Botafogo zero. Fluminense um. Vai bater no Petkovic. A posição do Reinaldo era bastante duvidosa. Vem, Deus. Vem para a bola com o efeito. O Elton acompanha. Agora sim é tiro de merda para a equipe do Vasco. Já passamos de nove minutos aqui no Maracanã. Zero a zero. Mas o Flamengo pressiona, hein? O Flamengo vem para cima. Já teve dois bons momentos para abrir o placar de direto do Vasco. E o técnico Helio dos Anjos preocupado com essa postura mais defensiva do time do Vasco. O Flamengo pressionando, pedindo principalmente para o Donizete, para o Bóvio. Se adiantarem um pouco mais, adiantarem a marcação e encostarem um pouco mais nos jogadores de frente. Exatamente o que estava acontecendo, porque o Petkovic e o Beto estavam no espaço ali, flutuando nas costas desses dois jogadores, para que pudessem pegar o Odivain e o João Carlos no Mano a Mano. Ricardo Bóvio fez o lançamento. Botou na área para o Romário. Está na área. Tentou de primeira. Sobrou. Bateu de bico. A bola passa pelo Júlio César. Ele incomoda muita gente. Dominou, olha, perceba, olha, como chega para a madeira e furou. Na sequência, insistiu, levou a melhor para cima do Anderson e quase que ele faz de bico. Se ele pega aquela primeira do cruzamento, como ele queria, ia ser complicado para o Júlio César, né? Aí o Romário que perdeu esse gol aí agora há pouco, já enfrentou o Flamengo com a camisa do Vasco 19 vezes. Venceu 8, empatou 4 e perdeu 7. Uma pequena vantagem aí do Romário aí. Uma vitória a mais. Olha o Fumagari marcando para a equipe do Guarani, que vai para a reação também no campeonato. Em Guarani 1, Goiás 0 lá em Campinas. E o jogo aqui é bom. O Flamengo já teve duas oportunidades. O Flamengo também já chegou com o perigo. Se manda o Flamengo de novo. Beto. Já encostou o Petkovic. Marcação em cima dele de novo. Pintou a tabela, hein? Olha o Beto. Arrancou, partiu pelo meio. Vai para o chão. E aí, hein? Ele marcou a falta do Beto. Cedeira. Deu um toque ali na mão do Beto. Cedeira. É, aí o Beto já veio jogando o corpo, né? Quer dizer, a gente vai reparar agora um detalhe lá. Ele já se joga, né? Tentando cavar o pênalti. O árbitro estava bem próximo ao lance. Se quisesse, até poderia ter mostrado um cartão amarelo para o Beto. Porque realmente o Beto deu uma cavada ali. Fabiano Weller, Romário de primeira. Que toca e levantou. Já levantou o assistente 2, marcando o impedimento do Weller aqui pela esquerda. O impedimento foi bem mais. Perdão, Cedeira. Esse passe do Romário mostra que ele fora da área também. Ele é um problema, viu, Devo? Essa história dele só dentro da área não é bem assim, não. Até porque ele já demonstrou em outras vezes que pode fazer esse trabalho saindo da área. Ainda mais tendo um jogador como o Weller, né? Com a velocidade dele que num bom passo deixa na cara do Weller. É, Devo por falar em artilheiro. O maior da história desse clássico ainda é o Roberto Dinamite. Marcou 27 gols em 67 jogos. Dos jogadores em atividade, o Beto, o artilheiro, tem 17 gols em 32 jogos. Jogando pelo Flamengo e pelo Vasco também. Roberto Sander trazendo as informações do Vasco. Bruno Voloschi trazendo tudo da equipe do Flamengo. Que chega mais uma vez lá pela esquerda. Você viu mais uma vez a falta em cima do Roma. Puxou para o pé direito. A bola passou, domina com tranquilidade. Aqui na esquerda o Gilberto. É bom, topo pelo meio, hein? Romário pela direita. Euler aqui na esquerda. Tentou a enfrenta para o Weller. Ficou no meio do caminho. Bem aqui para fazer o quarto, o Jorginho. Há pouco, Devo, o primeiro momento de irritação do Zagallo. Pedindo para que a zaga preste mais atenção. Foi falta, hein? E os jogadores evitem fazer esse passe. Enfim, que o Vasco pode pegar a bola e partir para o contra-ataque. É o que o Zagallo está também avisando para o Fábio a todo instante. Como foi o erro do último passe. É o posicionamento, Bruno, do jogador que não é especialista na posição, entendeu? Quer dizer, ele tem uma tendência natural a marcar o homem pela frente. Quando ele deveria colocar o adversário na frente dele. Para que ele tivesse uma visão melhor. Entendeu? E o Vasco vai continuar insistindo, como eu já falei. Justamente pelo fato de ter hoje o Fábio Augusto atuando improvisado nessa posição. Primeiro grande momento de bola parada aqui no Maracanã. Pede o convite preparado. O Elton fica todo preocupado no meio do gol. Partiu. Petkovic. Calibou o Léo Lima na barreira. Euler. Chegou por baixo aqui já desequilibrado. A falta foi do Cássio em cima do Euler. Tem pressa o Vasco. Sai jogando aqui na esquerda. Passamos em 13 minutos o jogo. Primeiro tempo. Zero Vasco. Zero Flamengo. Está vendo o Elton. Gilberto. E o São Caetano tem pênalti lá na Vila Belmiro. Pode sair na frente. A equipe do azulão São Caetano em diante do Santos. Jogo que você acompanha no Sport TV para todo o Brasil. Menos para Santos. E o São Caetano converteu. Faz 1 a 0 na Vila Belmiro. Sai na frente o time do Jair Pisserni. Está há dois anos no comando técnico da equipe de São Caetano. Subiu para a principal divisão do futebol brasileiro. Subiu para a divisão especial do Campeonato Paulista. E se mantiver essa vitória, o São Caetano vai a 31 pontos. Ele já bota a pressão para cima do Atlético que é líder. Ele pega o Cruzeiro também com a transmissão do Premier. Cássio. Daqui a pouco você vê esse gol do São Caetano de pênalti lá na Vila. Falta abacada na pele espada. Favorece a equipe do Flamengo. Você vê, por exemplo, o Cássio agora conseguiu se desvencilhar de dois adversários. E abriu um clarão. E ele preferiu cair em vez de aproveitar a jogada que tinha já desenhado com a abertura da defesa do Vasco. Realmente ele preferiu a falta. Que dali era muito longe para qualquer tentativa. João Carlos. Romário esperava aqui pelo meio. João Carlos completa de cabeça. Cássio na volta. Recupera bem para o time do Flamengo. Já acionou o Beto. Fábio Augusto tem a opção aqui na direita. Vem pelo meio o toque. Rocha subindo. Petkovic passa. Pode partir o lançamento. Roma fica pelo meio. Rocha também no campo de ataque. O Cássio está se mandando pela esquerda. Ele puxou para o pé direito. Abriu para o Roma. Esperou. Ganhou. Abriu. Bateu. Elton! Passa. 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 Aperto. Vamos a Vila Belmiro. Vamos a Santos. O Jota Júlio traçando o gol do São Caetano. 1 a 0. Magrão bateu. Gol! Abriu pelo alto sem nenhuma chance para o Fábio Costa. Aqui o Vasco teve uma finalização contra quatro finalizações da equipe do Flamengo. Se mandando o Gilberto. Pela frente o Beto já rolou. Léo. O Romário. O Flamengo também dá uma certa liberdade ali para o Romário quando aparece para receber essa bola da intermediária pelo meio. Está vendo o Elton. Domina. É o Lima. O Rocha já encosta nele. Fez a abertura lá pela direita com o Rafael. Está subindo o Cássio. Pelo meio tem o Bóvio. Botou na frente para o Euler. Rafael passou. Jorginho fica na marcação. Léo Lima encosta. Bola rolada para ele. Isso complicou. Se atrapalhou. O Beto bateu o carteiro. E puxa o contra-ataque do Flamengo. Pode ser bom. Reinaldo. Roma passando. Beto Corbito também. Bateu o Reinaldo. Vai na jogada pessoal. Acabou se enrosgando. E a bola é do Vasco. Bom, toca o Vasco aqui. O assistente em cima mandou seguir. Mas o Rabelo marcou. O assistente estava próximo da jogada. Não levantou não, Cedera. É, ele poderia ter levantado. Mas o Rabelo, no primeiro momento, ia dar a vantagem. Mas realmente era uma bola dividida. Ele preferiu marcar a falta. E, aliás, acertou. Está vendo, Deva? Novamente nesse contra-ataque. O Reinaldo segurou a bola com o Petkovic fazendo um movimento. O Vasco está com uma certa dificuldade. Quando o Flamengo se fecha todo, está saindo de velocidade. Não está conseguindo ainda ter uma referência na marcação. Tem jogadores do Flamengo sempre recebendo essa bola com uma certa liberdade. Lá vai o Will. Léo Lima. Romário esperando ali. Pelo meio fazendo o pivô. Rafael acionado pela direita. Ricardo Bóvel está encostando. Ele parte para cima da marcação. Móvel acionado. Léo Lima. Passamos em 17 minutos. Primeiro tempo do Maracanã. Léo. Vai para cima do Rocha. Tocou por baixo. Júlio César. Bem tranquilo. Faz a defesa. Esporte V. O canal campeão. Jogos por todo o Brasil. Você acompanhando no Esporte V e também no Premiere Esportes. O Santos está perdendo por 2 a 0. O Magrão já faz o segundo na Vila. Santos 0. São Caetano 2. Magrão bateu o pênalti. Converteu. E agora faz mais um para o Azulão. Não é à toa que o Azulão está na posição que está. Não é surpresa nenhuma. É um time que vai para cima. Joga. Deixa jogar. Sofreu duas derrotas em casa. Entre o Vitória e para o Gama. Se vence os dois. Já teria disparado no Campeonato Brasileiro. Romário. Gilberto. Temos 18 minutos. Primeiro tempo aqui no Maraquinão. O jogo é bom. Bom tentado. Bate o Rafael. O Cachetona para cima dele. Vem também o Rocha. Olha o toque ali para o Romário. De cabeça. De primeira. Eulia foi para cima. Quase que no 1 contra 1. Não tinha sobra. Não tinha comendor. Se ele ganha. Ele sai sozinho em cima do Júlio César. Reinaldo. Vai para o chão. É falta. Quando dominou no meio do campo ali. Foi puxado. Rogério Correia. Marca Atlético Paranaense. 1 para dar. 0. O jogo que acontece na Arena. Daqui a pouco você vai ver também. O segundo gol do São Caetano. O segundo gol do Magrão. Lá na Vila Belmiro. O Flamengo tem falta aqui no meio do campo. Quase 19. Primeiro tempo. Esta é a décima sexta rodada do Brasileirão 2001. Roma. Já teve uma finalização. Uma jogada pessoal que levou perigo para o Elton. Agora vai para o chão. É falta em cima dele. O Reinaldo é a referência aqui no campo de ataque do Flamengo. Falta na intermediária. A cobrança é curta. De novo o Beto. Fábio Augusto. Já é acionado. E aí tem muita liberdade pela frente. Só agora encosta o Gilberto. Fábio Augusto. Cortou pelo meio. Roma passa aqui na direita. Bola passou pelo Petkovic. Chegou para o Rocha. Pode partir o lançamento. Ele vai encarar o Rafael. Lançou. Tentou ali. Furou. Roma dominou. Gilberto fez o corte. Mais uma falha no sistema defensivo do Vasco. Olha só como cruzou toda a grande área praticamente ali. A frente da área. Ninguém do Vasco para cortar. No pé direito. Abriu. Bateu. Subiu. Vai embora pela linha de fundo. De novo ali. Júnior. Problemas no sistema defensivo do Vasco. A marcação está muito longe, né, Devo? Você vê que o Flamengo consegue evitar que o Vasco faça esse tipo de jogada, né? Que tenha essa liberdade para as finalizações, né? O Vasco tem procurado jogar muito mais naqueles lançamentos médios, né? Para explorar sempre a velocidade do erro. Enquanto o Flamengo vai muito mais na base do toque de bola. Talvez porque o Léo Lima, né? O jogador de meio do Vasco, que tem também uma função ali de marcação, não esteja conseguindo acompanhar os outros três companheiros. Romário tocou. O Euler devolveu. O Romário não foi. Olha a sobra, hein? É para o Euler. Condição legal. Cortou. Pintou. Abriu. Bateu para fora. Agora quem deu bobeira foi o sistema defensivo do Flamengo. Euler aproveitou. Atrevido. Cortou. Bonito. Abriu. Bateu. Longe do gol do Júlio César. Ele fez tudo certo até a finalização, né? É que faltou... Vai, Devon. Olha o lançamento. É para o Roma. Elton jogou. Jogou bonito agora. Completa, Júlio. Não, aquela jogada ele fez tudo certinho, né? Só faltou a finalização. Levantou a cadência e não conseguiu bater bem. Romário. Botou na frente. Vai para o chão. Rafael acabou se choquendo ali com o Cássio. E a bola é do Flamengo. Mandou seguir o Rabelo. É, mandou seguir corretamente, né? Na verdade, os dois jogadores caíram e a bola ficou dominada com a área de fiel do Flamengo. Ele deixou jogar. O Zagallo está inconformado aqui na beira do gramado. Então, eu vou pedindo para que o time jogue pelo lado direito. Com o Fábio Augusto, não insista pelo meio e pelo lado esquerdo com o Cássio. Joga aqui na direita com o Fábio, que está sozinho. Você viu aí, Corinthians, o Português a zero. Luizão marcando para o time do Corinthians. Bruno traz as informações do Flamengo, acompanhando a movimentação do Zagallo. E o Sander traz todos os detalhes do banco da equipe do Vasco. É bom lançamento, hein? Para o Beto. Chega e evita a saída aqui na direita. Fábio Augusto já está passando. Tocou curto. Fábio Augusto recolhe. Beto passa. Prendeu o Fábio. Será que ele encara a marcação do Gilberto? Botou na frente. E escapou de três. Rolou curto. Pete convite. Abriu. Bateu. Alto! Belíssima jogada do Fábio Augusto aqui na direita. E agora é o Vasco quem vem, hein? Vem para pegar no contra-ataque com o Léo Lima. Romário. O Léo abre lá pela direita. O Euler fica aqui na esquerda. Vai para o chão. É falta. Parou ali. Quem fez a falta foi o Rocha. Levantou. Já levantou o assistente marcando o impedimento do Euler do ataque do Vasco. Mais um grande momento do Flamengo aqui. Chegou com perigo. E o Vasco já teve de novo a chance de partir para o contra-ataque. O Flamengo finalizou muito mais do que o Vasco nesse momento. Tem um pouco mais de volume de jogo. Até porque a equipe está mais bem organizada. Está mais bem assentada dentro do campo. Principalmente no sentido da marcação. O Vasco teve a segunda chance com o Euler. Num erro de passe do Flamengo. Belo lançamento lá pela direita. Partiu o Euler. Encarou a marcação. Passou, mas passou mal. Jorginho fez o corte. Ele passou mal, mas o Romário já estava posicionado no segundo pau. Valdeva sozinho porque o zagueiro do Flamengo procurou já fechar, né? Já evitando esse cruzamento. O que é que ele fez? Deu um passo para frente e já ficou sozinho. Porque o Euler dessa vez não acertou o passo. Recolheu o Beto. Luizão faz mais um para o Corinthians. 2 a 0 da portuguesa. Reinaldo. A portuguesa mete um grande resultado. Bateu o Inter em casa por 3 a 0. O jogo foi na terça-feira. Gássio. Encostando o Rocha. Beto fica aquele piloto aí. João Carlos com ele. Beto teve tempo para pedir, abriu os braços, recebeu o Odivan. Chegou para fazer o corte. Copo de cabeça o Euler Romário. Não esperava. Ficou fácil aqui no sistema defensivo da equipe do Flamengo. Você falava de respeito do Corinthians, que se conseguir essa vitória, passa a somar 23 pontos e volta a sonhar com a classificação. É verdade, Paulo. Euler. O Romário. Bateu de primeira, agora errou baixinho a sobra de bola para a equipe do Flamengo. Fábio Augusto. Tem moral. Ganhou moral na última jogada que fez e levou 3. Agora o Gilberto, melhor que ele. Fabiano Weller. Já parte o Vasco. Pode chegar com perigo. É bom toque. Léo Lima abriu, mandou para fora. Será que a situação vai se repetir no último jogo contra a Ponte Preta, quando o Vasco criou bons momentos, especialmente com o Euler. Olha que o Euler já perdeu um grande momento para abrir o placar aqui no Maracanã, Júlio. É verdade, Devo. E tem uma coisa. O Vasco está jogando muito mais no erro, né? Foram duas jogadas novamente que o Vasco conseguiu armar dois bons ataques. Primeiro com o Cássio, naquela bola recuada. E agora nessa saída de bola com o Fábio Augusto. Quando o Vasco pega essa bola aqui na intermediária, as jogadas estão fluindo com mais facilidade. Quando o Flamengo está com a defesa mais armada, está tendo mais dificuldade. Petkovic. Pressão para se mantendo. Escapa da marcação. Escapa da falta. Levou. Revidou ali o Petkovic. Vai pintar cartão ali, hein? É o cartão bem aplicado, porque essa é a terceira falta do Bojo, né? O Bojo tem que se conter um pouco, porque todo jogo ele faz um número muito elevado de falta. Essa era a terceira falta. Procurou várias vezes fazer a falta, até que conseguiu. E o cartão maranço foi bem aplicado para o mesmo do jogo. Vai bater o Flamengo lá pela esquerda. Pode chegar de novo num grande momento na jogada de bola parada. Petkovic preparado. O Beto encostando por ali. Roma na área. Chegando também o Anderson Luiz. Cobrança é curta. Partiu o Fabio Augusto. Devolveu para o Petkovic. Puxou para o pé direito. Coloca na grande área. João Carlos fez o corte. A sobra mais uma vez do Flamengo. Roma. Tentou colocar na área. Ficou na marcação. Vasco recupera com o Léo Lima. Daí para o Euler. Romário espera no meio do campo. Rocha. Chutou no Euler. A sobra do Gilberto vai tentar sair no Vasco. Mas o Flamengo aperta. Aqui na saída de bola da equipe do Vasco. Léo Lima. Fabiano Euler. Já passamos de 26 minutos de jogo. Primeiro tempo no Maracanã. 0 a 0. Euler. Ganhou. Fez o lançamento tranquilo. Júlio César. Vamos ao segundo gol do São Caetano na Vila. Jota Júnior. Tovo meteu na frente. Olha o esquerdinha. Saiu o goleiro. O Magrão. Gol. Está aí o Magrão. Marcando o segundo gol dele. O segundo gol do São Caetano na Vila. São Caetano 2. Santo 0. Beto. Fábio Augusto. Roma já cai aqui na direita. Toca atrás mais uma vez com o Beto. A bola sempre passando pelo Beto. Rocha. Partiu, hein? Reinaldo levou. Abriu do pé esquerdo. Bateu fraco. A bola passa à esquerda do gol do Elton. Esporte V. O canal campeão. Fiat com sistema integrado Vênis. Fiat mudando seus conceitos. Ricardo Borrio. Rafael. Este é o Brasileirão 2001. Você acompanhando no Esporte V e também no Premiere Esportes. Os principais jogos. Reta de chegada, hein? Rafael. É bom o toque para o Euler. Prendeu ali para cima do Jorginho. Romário fica pelo meio. Léo Lima está encostando. Será que ele encara? Não. Tocou atrás para o Rafael. Fabiano Eller é uma boa opção. Ele pega bem de fora da área. Prendeu. Partiu o Rafael. E o Euler continua sem marcação na entrada da área. Ninguém vê. Olha o toque. Curto. Parte o lançamento. É para o Romário. Dominou. Aí já sai da área de primeira. Rolou. Ninguém encostou a bola para fora. Mas não teve o domínio do jogador do Flamengo. Saiu. É escanteio para o Vasco. O Léo Lima preparado para bater. Quando passamos de 28 minutos. O Divã subindo. Subindo também João Carlos. Na pequena área. Na linha da pequena área. O Romário. Passamos de 28. Está errada a marcação do Vasco. O Petkovic sobrou aqui sozinho no meio. Agora está o Fernando. O Fabiano Eller. Partiu na direção do João Carlos. O que tirou foi o Anderson Luiz. Olha aí. Ganhou, hein? Está errada a marcação. O Júnior cantou a jogada. O Flamengo chega 3 contra 3. O Petkovic já escapou do Bóvio. Escapa também do Divã. Passe pelo meio. Se mandou. Bateu para fora. Que chance. Perdeu o Reinaldo. O Petkovic criou toda a situação. E o Júnior cantava no momento que o Vasco se preparava para bater o escanteio. Sobrou para o Petkovic. Ele arrancou no meio de campo. Ficou no 3 contra 3. Escapou de 1. Ficou no 3 contra 2. É, mas a jogada estava desenhada, né? É, Devo. Até por essa facilidade que ele teve de vir com a bola dominada. Com o Bóvio na marcação. Que já tem cartão amarelo. Não pôde fazer a falta. Quer dizer, ele depois botou uma boa bola para o Reinaldo. Mas aí o Odivão foi bem na cobertura. Porque usou o braço para desequilibrar o Reinaldo na hora dele bater na bola. Por isso que ele não conseguiu bater. Rafael, é a vez do Vasco, hein? Subindo o Eulê. Léo Lima encosta. Vai para o chão. Rabelo em cima do lance. Parou e marcou, hein? Olha o momento que tem o Vasco de bola parada aqui no Maracanã. Já passamos de 29. Mais uma vez o lance. Ele é nesse momento. Ele domina. Vai para o chão. Falta em cima do Léo Lima. Ele ajudou um pouquinho com o corpo também. Mas realmente houve a falta do Jorginho que entrou por trás. Uma falta de desnecessário. Poderia ter cercado o jogador do Vasco. Mas preferiu ir de primeiro na bola. A falta é uma falta perigosa. Tem o Bóvio que tem uma bomba nos pés. Apesar que a distância ali talvez seja para um jogador que tenha mais precisão. Gilberto passou. Gol! Gilberto pra explodir o torcedor do Vasco em todo o Brasil. Bateu colocado por baixo. Passou pela barreira. Junos exercícios que o todo o país não deu. O Vasco sai na frente do Maraquinã. Vasco 1. E foi de bola parada. Flamengo 0 Júnior. Extrema precisão do Gilberto. Bateu uma bola muito forte. Coladinha na trave direita. Sem chance para o Júlio César. Que inclusive deveria. Está com muita gente na sua frente. Mas não teve reação depois da batida forte do Gilberto. Beto. Vasco 1 a 0. Gilberto abre o placar aqui no Maracanã. Pode partir. Se mantiver o resultado para a sua segunda vitória consecutiva. Aí para 22 pontos a equipe do Vasco. E partiu para cima. Arruma a classificação. Coloca toda a pressão para cima do Flamengo. Vem com o Petkovic. Fica no meio do caminho. Gol que pode mudar a história do jogo aqui no Maracanã. Passa em curto. Gilberto vai se mandar. Fabiano Weller. Roba em cima dele. A condição é legal. Weller já passou. Gilberto prendeu. Bateu por baixo. Se salva o Flamengo lá atrás. Boa arrancada com o Gilberto. Puxando o jogo aqui na esquerda. Esse foi o segundo gol do Gilberto na competição. Gilberto que ficou um longo tempo afastado do futebol. Ele fez uma cirurgia na coluna. Voltou agora em julho. A treinar com bola. E agora sim ele pega uma sequência de jogos. Mostrando aí com o jogador que pode ajudar o Vasco nessa campanha do brasileiro. Lá vai o Petkovic. Está passando o Roma. Prendeu o Petkovic. Luta faz. Palmeiras 1. São Paulo Zé. Lá no Morubi. Fábio Augusto. Gilberto vem na marcação. Aí ele prende. Segura. Está encostando o Beto. Rocha mais atrás. Bola longa ali para o Rocha. Cássio acionado na esquerda. Rafael não encurta. Lá vai o Cássio. Petkovic se apresentou. Vem lançamento. É para o Roma. Gilberto fez o corte. Completa o Fabiano Elia. E aí na segurança. Só escorou. Coloca para fora o arremesso. É para a equipe do Flamengo que permanece no campo de ataque. Aqui temos 32 e 45. Vasco. Flamengo 0. Belíssimo gol. Batendo falta no Gilberto. Dividiu o Cássio. O jogo já estava parado. Na passagem do Beto. Ele foi para o chão. O Rabelo parou e marcou. É contra o Vasco. É. A falta bem marcada. E o Rabelo deveria ter chamado a atenção do Léo Lima. Que entrou com um excesso de vontade ali no Beto. Uma advertência verbal. Cairia bem. Passamos de 33. Na Vila Belmina. O São Caetano está batendo o Santos por 2 a 0. Palmeiras está vencendo o São Paulo. 1 a 0. Corinthians com dois gols do Luizão. Está vencendo a Portuguesa. Roma. Beto. Preparou o chute ali. Partiu para a dividida. Chegou bem com ele. Travou o João Carlos. A sobra mais uma vez é do Flamengo. Recolhe o Cássio. Buscando o jogo Roma. Fabio Augusto é boa opção aqui na direita. Roma não viu. Escapou. Vai da jogada pessoal. Tabelou. Recebeu. Partiu para cima. Fabiano Elia travou na falta. E aí, Cerdeira? Errou totalmente. O Gilberto, me pareceu. Ele foi na bola. Até porque a bola adiantou. Ele escorregou no gramado. Esticou o pé e tocou a bola. A bola adiantou. Está vendo? Olha lá. Travou. Travou. Olha como foi o Fabiano Elia. Fabiano Elia. Mas ele dominou. Ela adiantou um pouco. Aí o Fabiano travou a bola. Ele deslizou. Lógico. E com a perna do Fabiano Elia. O Roma aproveitou. Já dobrou o joelho. Caiu. E errou. Deu uma falta muito perigosa. E um grave do Jorge Rabelo. Essa é para o Petkovic. Já bateu uma. O Vasco abriu o placar aqui com o Gilberto. Batendo falta. E agora, hein? E nos últimos quatro jogos contra o Vasco, o Petkovic fez pelo menos um gol. Tem média de um partido, inclusive, né, Bruno? Exatamente. Petkovic preparado. Decidiu o título. Carioca batendo falta aqui no Maracanã. Toda a preocupação do Elton. O torcedor vascaíno preparado. O Petkovic. Tem também o Cássio. Partiu. Bateu. Elton se estica todo. Olha a sobra aqui da equipe do Flamengo, hein? Bateu rápido ali, tentando surpreender o Elton Petkovic. Vem por baixo. Tenho a impressão que ela bateu na trave. Foi a mão e a trave junto, né? O Elton chegou na bola esperando para a trave. Eu fiquei na dúvida. Você falava em relação à batida do Petkovic, Devo, mas essa batida, você perto da bola, é justamente para você não dar aquela posição do gol. Tá vendo? Assim, ó. Passou e passou bonito. Ele bateu junto na trave. Que é para você não dar aquele movimento do goleiro, né? Da reação de dar um impulso para sair para a defesa, entendeu? Elton tocou. Por isso que o Elton chegou no limite mesmo. Tocou e tocou na trave, né? Que lance, que lance. Quase o empate do Flamengo no Maracanã. Tá caído ali o Gilberto. É uma preocupação a mais em função dessa queda aí do Gilberto. Ele caiu com as costas no chão e justamente ali no local em que ele fez essa cirurgia recentemente, em que ele ficou dez meses afastado do futebol. Ele operou ali a região lombar e tá caído ali, sentindo muitas dores justamente nesse local. Esporte Vê, o canal campeão. Uau, o melhor conteúdo da internet. Assine já. As emoções do Brasileirão 2001 para você aqui no Esporte Vê e também no Premiere Esportes. Caiu de mau jeito, foi feia queda, hein? Foi feia queda, estava bem no alto. Quando foi deslocado ali, na descida, foi direto com as costas para o chão. Rafael. Temos 36 e 31 de jogo, primeiro tempo. Vasco, um gol do Gilberto Flamengo, zero. Edcovich já mandou uma na trave, batendo falta também. Euler. Léo Lima. É bom toque. Rafael. Roubado sempre na área, esperando o lançamento. Encostando aqui o Léo. Fabiano Weller também a opção. Rafael passou, Euler vai na jogada pessoal. Busca ali de fundo, cobertura perfeita do Cássio. Travou com ele o Euler, ganhou o Cássio. Já sai da boa lá pela esquerda. Insistiu o Léo Lima. Vem o Rafael. Auxílio foi do Roma, chegou, dominou, escapou e já bate aqui no meio do campo. Fabio Augusto. Bem acionado pela direita, hein? O Reinaldo fica no mano a mano do comando de ataque do Flamengo. Fabio Augusto prendeu. Ricardo Bob, vem com ele. Bob, o único que recebeu o cartão amarelo aqui no Maracanã. Cássio. Pete Covid passando pelo meio. Rocha encosta, vai na jogada pessoal. Se dá bem no primeiro lance. Parte o lançamento. Roma dominou. O Divan com ele. Segurou demais. Recupera bem a equipe do Vasco. Já parte o Léo Lima lá pela direita. Quase trinta e oito minutos de jogo. Primeiro tempo é um jogo duríssimo aqui no Maracanã. Três pontos importantíssimos em disputa, hein? Quem vencer aqui pode partir rumo à classificação. Quem perder se complica de vez. Ricardo Bóvio. Dois do Flamengo em cima dele. Na passagem. Escapou. Tentou romar e passou. Chegou Júlio César. E foi uma curiosidade aí sobre essa campanha do Vasco. Esse gol que o time fez agora. O Vasco chega a um saldo de dez gols. E apesar da colocação do Vasco até essa rodada. Décimo sétimo lugar. É o segundo time com o melhor saldo de gols da competição. O Atlético tem um saldo de dezenove até essa rodada. E o Vasco agora com um saldo de dez. Tinha nove. Mas é nesse aspecto que o Vasco vai muito bem. Graças principalmente a goleadas. Como aquela contra o Guarani. Sete a um. A transparência quatro a zero. E o Cruzeiro três a zero. Está aí o Sander trazendo as informações do Vasco. Bruno Voloschi confere tudo da equipe do Flamengo aqui no Maracanã. Primeiro tempo. Trinta e oito. Quase trinta e nove. Vasco um a zero. Romário acionado ali pelo meio. Já partiu o Rocha em cima dele. Léo Lima vem de trás. Euler se manda. Tentou fazer o pivô ali. A bola foi do lado do Euler. Não chegou. Não alcançou. E o Flamengo já parte com o Reinaldo. Todo detalhe agora. O Vasco conseguiu. O Leva agora dá uma organizada na parte defensiva de marcação. Onde tinha aquele espaço entre a defesa e o meio. Com o posicionamento agora do Donizete. E também do Bovio. Que passou a jogar mais centralizado. E o Donizete está indo inclusive um pouco mais lá para o lado direito da defesa do Vasco. E o Flamengo continua insistindo nas tabelas no meio. Só que essa facilidade acabou. Já tem uns dez minutos. Por esse posicionamento melhor dos jogadores de meio campo do Vasco. E hoje o dia foi o Reinaldo, atacante do Flamengo, tentando quebrar o incômodo do tabu. Principalmente para o atacante. Há seis meses que o Reinaldo não faz um gol aqui no Maracanã. O último foi marcado no empate. Em 1x1 na final da Taça Guanabara. Contra o Fluminense. Depois, nada. Especialmente hoje, né Bruno? Observado de perto por um representante do Paris Saint-Germain. Exatamente. Aqui no Maracanã tentando a contratação dele. Pelo menos vendo a atuação do Reinaldo. Reinaldo. Gilberto vem com ele. A sobra mais uma vez da equipe do Vasco. Ricardo Móvio. Já soltou aqui na esquerda. Toca curto mais uma vez com o Ricardo Móvio. Limpo o lance. Faz a abertura. Romário. Aparece pelo meio. América Mineiro. Zero. Ponte Preta 3. Olha a Ponte Preta. E terceiro gol foi do Macedo. Passe curto. Se mandou. Tentou ali. O segundo gol foi do Macedo. E o terceiro gol foi do Washington. Voltando a equipe da Macaca. E brigando também pela artilharia do Brasileiro. Ricardo Móvio. A Ponte se ganhar. Devevar a 27. Volta a ficar entre os oito. Ponte que vem de dois empates. Contra o Vasco. Jogando em casa. Gilberto. Romário pela direita. Euler acionado aqui na esquerda. Ele vai cair na marcação. Partiu para cima. Ganhou. Abriu. Olha o lançamento atrás. Rocha. Cobertura perfeita ali na grande área da equipe do Flamengo. Beto. Bom toque em cima do Bov. Passou pela bola o Léo Lima. Rocha limpa o lance. Cássio. O Roma pedindo o jogo na esquerda. O Reinaldo mais uma vez enfiado. É referência no ataque. Chegando também o Petkovic. Prendeu o Cássio. De novo com o Roma. Mas pelo meio Rocha. Perdão, Devo. Agora, Claudio. Ficou evidente ali o fato do cartão amarelo estar pesando. Vai, Devo. Partiu o Roma. Tentou levar. Sobrou para o Beto. Parou. Prendeu. Acionou o Fabio Augusto aqui na direita. Já veio o Gilberto. Partiu o lançamento. Bola para a área. De novo. Bola alta procurando o Roma ali em cima do Rafael. Passou. Ficou fácil lá pela direita. Passou. O Jogar não está gostando dessa jogada procurar o Roma na área. O Roma não tem altura para tentar o cabeceiro. Está pedindo para o Fabio ser mais inteligente nos cruzamentos. Até mesmo que essa bola está sendo cruzada de frente. A Zaga está pegando essa bola de frente. Mas eu estava falando, né, Claudio, o Bob, o quanto o cartão amarelo vai influenciar na atuação dele. Porque ele é um jogador de contraste, né, de combate. Ele agora saiu aqui, deu até uma meia trava no Beto para evitar de fazer a falta porque já tem o amarelo. É, realmente está muito claro, né. Ele levou um cartão com 25 minutos de jogo e está preocupado, né. Ainda tem todo esse final de primeiro tempo aí e todo segundo tempo pela frente. Esse é o Brasil e não 2001 no Esportefei também no Premiere Esportes. Mas Cássio passa mais uma vez lá pela esquerda, hein. Abriu ali, partiu para cima, foi derrubado, parou, Rabelo marcou a falta. O Helio Sintes espera no banco do Vasco. E o Petkovic tem mais uma vez a chance. E o Lúcio Flávio impacta para a equipe do Paraná. Atlético 1, Paraná também 1. Aí a falta dele, a falta foi bem marcada agora. Agora realmente o jogador do Flamengo em velocidade. Donizete não conseguiu acompanhar a jogada. A verdade é essa. Levou um drible, não conseguiu recuperação. E realmente houve a falta e falta perigosa. Mais um grande momento de bola parada. Já é terceira chance para o Petkovic. Olha a preocupação do Elton. Uma ficou na barreira, a outra bateu na trave. É a terceira chance que tem o Petkovic para buscar um empate aqui no Maracanã. Vasco 1 a 0, gol do Gilberto também batendo falta. Preparado. Vai autorizar o árbitro. Reclama do posicionamento da barreira o Petkovic. E vai ser divertido, hein? Cartãozinho para ele agora, cartão amarelo. Está fora do jogo contra o Botafogo, quarta-feira. Terceiro cartão amarelo do Petkovic. Está aí, Petkovic por reclamação também recebe cartão amarelo. E o Rabelo está matando boca com ele ali. Vem o Beto também. E o Rabelo continua avançando com o cartão, cedeira. É, ele se irritou muito ali, né? Porque ele já mediu ali a barreira. Quer dizer, colocou, riscou lá o chão. Os jogadores estão cumprindo aquela determinação. Vai, vai, Deus. Partiu o Petkovic. No travessão não entra. Impressionante o Petkovic. A segunda que ele bota na trave. Insiste o Flamengo. Brigou o Roma. Protege, ganha o arremesso da equipe do Flamengo. Passou, hein? Ganhou o Jorginho, fez o lançamento, botou na área. O Santos diminui. Viola. Santos 1, São Caetano 2. É ele batida de falta. É um especialista mesmo. Tem uma precisão impressionante. Olha só como o Elton só olha, né? Essa não dava, não. Até porque ela foi muito rápida, né? Não deu nem para ele esboçar o voo, né? Quando ele chegou, estava embaixo da bola. Cai de uma vez, né? Ficou torcendo mesmo. Euler. Lá vem o Vasco. Pode chegar bem lá pela direita, hein? Léo Lima. Rafael recolhe. Fabiano Weller acionado. Para de frente para o gol aqui. Passe curto por baixo. Vem com o Romário. Insistiu na tabela com o Léo Lima. Desarmou bem o Rocha. O Flamengo já parte para tentar pegar no contra-ataque. Momento dos finais do primeiro tempo aqui. Vasco 1 a 0. Rocha. Gilberto na antecipação em cima do Roma. Deu falta para o Vasco. Já bateu. Léo Lima. O lançamento é legal. A condição é boa. E o Lepardi. O Romário esperou. Léo Lima. Dois. O Mário. Pá. Explodiram o torcedor de alegria do Vasco em todo o Brasil. Euler começa a jogada pela direita, levanta a cabeça Passa por toda a linha da pequena área E Romário aproveita para empurrar e marcar o segundo gol do Vasco O Vasco amplia, Júnior, 2 a 0 para cima do Flamengo O Euler já tinha feito duas jogadas aqui pela esquerda, né, de linha de fundo E o Romário sempre posicionado no segundo pau Dessa vez ele estava novamente, o Euler acertou o passo A Piton Rabelo, final do primeiro tempo aqui no Maracanã Vasco 2, Flamengo 0 E o Vasco mexe, Sander Exatamente uma mudança no Vasco O Fabiano Euler passou mal no intervalo da partida E o Jamir, número 15, está entrando aí, já entrou no lugar dele para esse segundo tempo Bola rolando as emoções do segundo tempo para você Vasco 2, Flamengo 0 aqui no Maracanã Vai se mandar a equipe do Flamengo Partiu ali o Beto Já vem para cima dele o Jamir, também homem de muita marcação O Leo Lima recolhe para a equipe do Vasco Jamir Já é acionado, parte para cima com a bola dominada Prendeu o Euler Romário mais uma vez, já busca o posicionamento no meio do sistema defensivo do Flamengo Parte a inversão, vem bola aqui na direita Rafael domina Castro acompanha Passe curto, Rocha Em cima, botou na frente Euler, num contra um ali, hein Partiu o Euler Leo Lima não teve domínio Bom desarme, perto, partiu com a bola dominada Reinaldo pelo meio, passando o Petkovic Caindo um pouco mais aqui na esquerda Vai se mandar o Flamengo Petkovic Tem um Odivan pela frente Reinaldo passa ali pelo meio Roma fica na direita Petkovic prende É bom lançamento, Fábio Augusto Fez uma boa jogada no primeiro tempo Arrisca o chute Bateu direto Cruzou a pequena área ali Passou a direita Vai embora Sem nenhum perigo Para o gol do Vasco Que vai para o tiro de meta Momentos iniciais Confirmando a alteração Camisa 15 Jamir No lugar do Fabiano Elia Saiu machucado, Júnior É, ele vai dar até mais liberdade Para o Leo Lima, né Organizar as jogadas Porque o Jamir é um jogador Extremamente defensivo, né Tem praticamente as mesmas características Que o Donizete Quer dizer, o Vasco agora tem três jogadores Com características iguais O Bob, o Donizete e o Jamir Tocou de cabeça o Jamir Jorginho pega a sobra da equipe do Flamengo Fábio Augusto Tem o Roma pedindo pela direita Levou ali, cara O Jamir faz o recuo para o Odivan Rafael, a opção aqui na direita Odivan soltou na esquerda E soltou bem Para o Gilberto Domina Fábio Augusto vem para cima dele O Vasco fica tocando Fica valorizando a posse de bola Logo do começo Nesse segundo tempo aqui no Maracanã Tem a vantagem E o Flamengo Corra atrás Guarani 1 Goiás 0 Jogo encerrado em Campinas Encerrado também Juventude 0 Botafogo 2 São Paulo 0 Palmeiras 1 Palmeiras conquista Uma vitória Parte para a reabilitação Depois da goleada sofrida Diante do Corinthians No meio de semana O Palmeiras foi a 32 pontos O Botafogo de Ribeirão A 12 pontos E com a vitória O Guarani Melhora bem a sua situação No campeonato Passa a ter 19 pontos Parte para arrancar do Boranina Numa situação terrível Nas primeiras rodadas Ótima recuperação Chega a 19 pontos Olha o lançamento Petkovic Abriu Mandou direto Elton acompanha Passou com o perigo É tiro de meta Para a equipe do Vasco Passamos em 3 minutos De novo o lance Ele recebeu Petkovic Girou Abriu O Elton estava acompanhando Toda a trajetória da bola Mel Lima A posição é legal Parte aqui na direita Vai encarar a marcação Euler pediu Bola rolada para ele Se mandou Romário Dividiu E perdeu Euler Rocha Cássio Jorginho fica pelo meio Cássio trabalha aqui na esquerda Antecipou a marcação O Póvio Mandou de primeiro André Bahia Fica fácil Ele pelo meio Com Donizete Gilberto Vai chegar o Vasco Lá pela esquerda Léo Lima Vem pelo meio Bola para ele Acompanhou o Rocha Bóvio Romário Léo Lima Mandou de primeira Rafael Escapo é bom Toca ali pelo meio Léo Lima Recolheu Já soltou mais uma vez Com o Ricardo Bóvio Pode partir o lançamento Cássio vem com ele Bateu com força Para o Romário Pavel Costa Fez o quarto Gilberto Pegou a sobra Puxou para o pé direito Tentou o toque Na área Teve desvio A bola vai para fora Escanteio Para o Vasco Da Gama Lá pela esquerda E o torcedor Vem junto O Vasco Parte para cima Busca o terceiro gol Aqui do Maracanã Léo Lima Preparado Para bater Do pé direito Lá em Santos O Pedro fez 2 a 0 O Santos diminuiu 2 a 1 Dois escanteios Para o Vasco Um para a equipe Do Flamengo Vem bola para a área Não saiu Júlio César O Divan Chegou tocando Vamos ver a sobra Já partiu Na velocidade O Beto Que acompanha O Willian Roma também se manda Prendeu o Beto Roma Parte para cima Do Bóvio Vai para o chão Rabelo para o jogo Pega a falta Marcou aqui Contra a equipe do Vasco Tem pressa o Flamengo Cobrança curta Roma Não está valendo nada Disso aí O Willian Também Por reclamação Vai levar cartão Levou Cendeira É o Willian Desde o primeiro tempo Já vem conversando Muito com o árbitro Agora Fez uma reclamação Um pouco mais acentuosa E foi premiado Com o cartão Vai bater Do Flamengo Aqui na esquerda Pode chegar de novo Com muito perigo Na bola parada O Tachkovic Primeiro tempo Ele bateu 3 faltas Uma tocou na barreira As outras duas Na trave do goleiro Elton Está mais para o lançamento O Reinaldo fica ali pelo meio Chegando também o Anderson Teve desvio na cobrança Encostou o Roma Beto Fábio Augusto Passa pela direita Pode partir o lançamento Vem o Jamir Da marcação Colocou na área O desvio Pegou quase que de raspão Ali o Bahia E a bola fácil Para o goleiro Elton E olha o contra-ataque do Vasco Como já Fez a reposição Ótimo aqui pela direita Se mandando o Léo Lima Fechando o Euler Fechando o Romário Bola por baixo Se salva o Flamengo Anderson Luiz Girou Insistiu Euler Girou Dessa vez ele carimbou o Bahia Que momento hein É poderia ter decidido Já o jogo com essa bola Ele fez um cruzamento Meio chute Meio cruzamento Não dava para o Júlio César pegar O Anderson tocou E evitou Depois salvou né Passamos os seis Léo Lima Primeiro grande momento Do jogo no segundo tempo E a chance foi do Vasco Léo O lançamento é para o Euler A condição é legal Acompanhe o André Olha lá onde é que o Romário Estava desmarcado novamente Entendeu No segundo pau Se ele dá essa cavadinha Nessa bola Para chegar lá no bico Da pequena área Novamente ele estava De frente para o outro É porque a tendência Do zagueiro Quando essa bola Vai para a linha de fundo Que ele está marcando O homem a homem O que é errado Ele deveria marcar o homem E não a bola Entendeu Aí a tendência do jogador É justamente dar essa fechadinha Mas ele teria Como está mano a mano De marcar o homem Esquece a bola Deva aí esse cartão Que o Euler Recebeu agora Pou vai custar caro O jogador É o terceiro cartão amarelo dele Portanto está fora Da partida Da próxima partida do Vasco Quarta-feira Contra o Internacional Em Porto Alegre Um jogo duríssimo Que o Vasco Não vai poder contar com o Euler Não, e dois cartões bobos O Euler E o Petty No primeiro tempo Os dois jogadores Vão ficar fora Do próximo jogo Quer dizer Por duas bobeiras Sem nenhum sentido Os dois cartões Olha o lançamento Roma Quem chegou Foi o Jamir Brigou Reinaldo Meia bicicleta ali Tirou o perigo Grande jogada Aperta o Fábio Augusto Pode partir o lançamento Vem bola para a área De novo Vai tentar o Cássio Elton Saiu do gol Chegou com tudo ali Aplaudindo o Elton Porque ele evitou O esquenteio Botou aqui na linha lateral O arremesso Para a equipe do Flamengo Petkovic Cássio Vai tentar se mandar No Flamengo Rafael fica em cima dele O toque é curto Petkovic Encara a marcação Levou Puxa para o pé direito Vem o toque por baixo Petto pega a sobra Colocou Levantou Já levantou O assistente Marcando o impedimento Do Petkovic No ataque do Flamengo Passamos de oito minutos Segundo tempo Aqui no Maracanã De novo o lance ali O lance foi bem marcado Porque na verdade O Petkovic Estava voltando Quer dizer Ele voltou Para receber a bola E estava em posição De impedimento Voltou para receber E o assistente Marco Safrei Que aliás Está muito atento No jogo Desde o primeiro tempo Marcou corretamente O impedimento Foi o primeiro impedimento Do Vasco Do Flamengo Em toda partida Contra dois do Vasco Gilberto Chegou bem ali O Fábio Augusto Quase que deu para ele Jamir Vai tentar chegar O Vasco da Gama Lá pela esquerda Léo Lima Na velocidade Escapou do Rocha Partiu para cima Meteu para o Euler Tentou a ligação Para o Romário A jogada era com o Léo De novo na tabela A tabela se desenhou Reinaldo Trabalha o Roma Está passando o Fábio Augusto Levou o Roma Para cima do Gilberto Já ganhou Botou por baixo Tentou o Reinaldo Assobra mais uma vez É do Flamengo Chega bem com o Cássio Na entrada da área Prendeu Tentou o giro De novo Sobrou com o Cássio Bateu de primeiro Petkovic Não foi Ficou olhando para o Cássio E a bola chegou fácil Para o goleiro Elton E o Reinaldo Tentou dar uma cavada Numa falta na meia lua Ali Nem o Beto acreditou E reclamou com ele também É porque os jogadores Tendo o Petkovic Em certas situações Procuram né Cavar essas faltas Ali na frente Para tirar proveito É verdade Abertura vai pela direita E o Hélio dos Anjos Orientando o Euler Para ficar bem aberto Aqui pela direita Ótima recuperação Partiu o lançamento Já levantou Levantou o assistente Aqui parando o atacante E o Hélio E o Hélio E o Hélio Ganhou hein Ganhou Reinaldo abriu É bom toque aqui na esquerda Cássio encostou o Petkovic Partiu o lançamento Teve desvio ali Passou para chegar No Fábio Augusto Prepara o lançamento Levanta a cabeça Coloca na área E a bola passa Pelo Rocha Completo o Beto Colocou na área de novo Completo o Rafael Beto chegou Meteu para o Cássio Petkovic pediu Por baixo Rafael vem na marcação Ele toca curto ali Com o Beto Fábio Augusto Fica pedindo pela esquerda Mandou pelo meio Para o Roma Reinaldo vem por baixo Euler Adiantou demais aqui Quando tentou ajeitar Com o Pedro Mas segundo o Rabelo Ele ajeitou com o braço Foi falta no Flamengo Que já bateu Tem pressa Que parte para cima Busca o primeiro gol Petkovic Limpa o lance Roma Passa bem pela bola Fábio Augusto Prepara o lançamento Coloca na área De novo Não deu para o Petkovic Rafael pegou E já mandou para o Euler É bom toque É bom toque Para o Léo Lima Euler passa Numa ótima condição Aqui na direita Acionado Botou na frente Está na área Pediu Romário Sobrou Euler Léo pintou Bateu Júlio César Numa grande defesa Aqui do Maracanã No contra-ataque Júlio Como você descrevia O que a gente vai ver Daqui para frente Vai ser isso Primeiro o Flamengo Tenta jogar pelo meio Quando a bola chega Na linha de fundo Os cruzamentos Estão saindo Facilitando Errados Ou então facilitando O Vasco E com isso Fica o espaço Todo aqui Vai, Deva Olha a condição Legal Partiu Euler Dominou Prendeu Romário Pediu Bola para ele E colocou Gol Romário De novo ele Explodiu o torcedor Vascaída em todo o Brasil Euler Recebeu na frente Prendeu Girou Soltou Para o baixinho Júlio César Completamente batido Não deu E a condição Era legal Do Euler O Vasco Amplia Para cima do Flamengo Vasco 3 Flamengo 0 Júnior É Eu acredito Que com esse gol Aí praticamente Sacramentou A vitória do Vasco E a gente já sabia Deva Que com a postura Que o Flamengo Tomou De se lançar O ataque Deixando Os garotos Aqui A mercê Da velocidade Do Euler E também Da Fochinha Bate no boto Quer dizer Deixaram eles A mercê Da experiência Do Romário Da velocidade Do Euler O Vasco Já é Olha a briga Organizado Para poder Sair no contra-ataque Agora uma pancadaria Na torcida Do Flamengo Mas muita Confusão Talvez seja Até reflexo Do time Em campo Muita confusão Tiro Morteiro Aqui atrás Do gol Do Elton Briga Na torcida Do Flamengo E continua Enquanto isso A torcida Do Vasco Vai ao delírio Com esses dois gols Do Romário Na partida Essa tremenda Confusão Os torcedores Do Flamengo Brigando entre si Para a delícia Do torcedor Vascaíno Lá vai o Roma Reinaldo Recolhe Partiu Para cima Da marcação Vai para o chão Não houve nada E outro detalhe Depois do gol Do Vasco Pouca gente percebeu Mas o Beto Partiu Para cima Do jogador O Roma Foi seguro Pelo Rocha E pelo Petkovic Completamente Transtornado Em campo O Beto E revoltado Talvez Com o comportamento De alguns companheiros Em campo Muito irritado Agora o Beto Em campo Você pode perceber De cima Vai dar o que falar Você percebeu bem O Bruno Porque o hábito Inclusive Foi condescendente Porque o Beto Realmente chegou A peitar O Roma O Roma Empurrou o Beto A coisa ficou feita Foi feia a coisa E continua feia Na arquibancada Agora Botafogo 0 Fluminense 2 Partiu aqui Petkovic Tenta chegar Ao primeiro gol A equipe do Flamengo Perde por 3 a 0 Do Maracanã Limpou o lance Bateu por baixo Tentou Rocha Pega a sobra Javier Roteva Se a polícia Não tomar conta Da situação A gente vai ter Um problema gravíssimo Aqui no Maracanã Porque alguns torcedores Do Flamengo Estavam nas arquibancadas Começam a pular Para as cadeiras Em direção A alguns diretores Do Flamengo E a polícia Não está conseguindo Controlar a situação Fica toda a preocupação Agora Olha só A imagem A polícia militar Agindo aqui No Maracanã Tentando conter A violência Com os torcedores Do Flamengo Petkovic Pegou a sobra Reinaldo Domina Valor prendeu Soltou atrás Para o Beto Prepara o chute Para o pé direito Rolou por baixo Para o Roma Reinaldo Tabelou Se mandou Beto A condição Era legal Esporte O canal Campeão Banco Real O banco Da sua vida Vai sair O Vasco E o Vasco Deva Chega A sua 29º Gol Na competição Tomou 17 gols Saldo de 12 Romário Com 9 gols Se aproximando Do Marques Que tem 12 Na luta Pela artilharia Na competição Beto Petkovic Belo toque De primeira Rocha Ande traz O Reinaldo Encostando Petkovic Solta pela direita Fabio Augusto Atrás Ele tem o Petkovic Passou Beto Escapa Da marcação Mandou por baixo Para o Roma Ajeitou De costas Fabio Augusto Vira bem O jogo Vira bem Cássio Na área Partiu Chutou em cima Do Rafael Pega a sobra Aqui o Cássio Petkovic Fica esperando Ali pelo meio Insiste Tenta o lançamento Fica do Rafael Vai para fora É arremesso Para o Flamengo Aqui na esquerda Já passamos De 17 minutos De jogo Segundo tempo Do Maracanã Vasco Vasco 3 Flamengo 0 Do Brasileirão 16ª rodada Saiu a tabela O Cássio Escapa Puxou bonito É bom toque Para o Petkovic Vai para cima Da jogada pessoal Evita A falta O Vasco Passa e vem Pelo meio Para o Reinaldo Se salva O Vasco Mais uma vez Lá atrás Em perto Em cima dele O Léo Lima Dessa vez Ele chegou Atropelando Rabelo parou Marca a falta Do meio do campo Contra a equipe Do Vasco E a partir de agora O Flamengo Passa efetivamente A lutar Contra o rebaixamento E a situação O rebaixamento É uma situação Que realmente assusta Porque o Flamengo Passa a ficar Com 16 pontos E somente à frente Na situação de hoje Juventude América Mineiro Esporte Santa Cruz E Botafogo O Flamengo Hoje Enfim Cai em 4 O Flamengo Seria o sexto Nessa fila Uma situação Que evidentemente Vai preocupar E muito O torcedor do Flamengo Tem uma coisa Bruno Quem não sabe Jogar pelo rebaixamento Você sabe Que fica mais difícil Ainda São clubes Que tem O costume De jogar Quem não está Acostumado A coisa Fica mais Mais difícil A pressão É maior ainda É bom Toque por baixo Aqui Chegando o Cássio Vai pra cima Se apresenta o Roma Praia de jogo Segura Toca atrás Romário de primeira Mandou pro Euler Já parte na velocidade Dois do Flamengo Um na marcação Outra cobertura Recupera bem lá atrás Beto Rocha Escapa do Leo Escapa do Leo Bota na frente Compete O tempo 3 a 0 Vasco Eu devo essa confusão No arco de bancada Do lado do Flamengo As duas maiores facções Do Flamengo Estão brigando Estão brigando entre si No caso A raça rubro-negra E a torcida jovem Por isso os policiais Agora no meio Evitando E a confusão É justamente Entre as duas Maiores torcidas Organizadas do Flamengo Olha o Reinaldo Fez grande jogada Partiu Acionou o Petkovic Está na área Prendeu aqui para o pé direito Puxou Escapa da marcação Vai na jogada pessoal O Petkovic Dividiu Melhor para o Gilberto O Flamengo Inclusive facilita O jogo para o Vasco Porque Está fazendo Tentando Essas tabelas Curtas no meio O Vasco tem O Divan João Carlos Donizete Bob O Jami Todos os jogadores Que estão ali Podição legal do Euler Tranquilo para o goleiro Júlio César Todos os jogadores Que estão ali no meio Fora os laterais Gilberto Que dá uma fechada Também ali Para fazer uma cobertura Como o Rafael também Fábio Augusto Daqui a pouco O Zagallo vai colocar Bruno Carvalho Lateral No time Puxo desconta Para a equipe Do América Mineiro Ponte 3 América 1 E o Bruno Vai pintar daqui a pouco A falta marcada Ali na intermediária De louca distância Tem falta o Flamengo E o Odivane Recebe o cartão amarelo Não É o cartão amarelo Bem aplicado Para o Odivane De longa distância O Petkovic Se prepara Para bater O Elton Vai lá Pediu 3 jogadores Da barreira É frontal O Odivane Deu aquela Agulhada Aquela Parece que é sem querer Mas querendo O Alton Não foi na conversa Aplicou corretamente O Campeão O Beto também Toma a posição Ali para bater Passamos de 21 e 30 O Betkovic Vai para a bola Mandou direto Sub Sport TV O Canal Campeão DDI 23 Interligue O mundo inteiro Por menos de um real Falta a marcada Aqui pelo meio Vai sair rocha No time do Flamengo Para a entrada Do Bruno Carvalho Número 14 14 de 5 Com isso O Bruno vai ocupar A sua posição de origem Deva lateral E o Fábio Augusto Passa o lugar No meio campo Rafael Soltou atrás Com o Léo Lima Foi para cima Dividiu ali Está marcada A falta Pegou Rabiola Contra a equipe Do Vasco Beto E quarta-feira Que vem Teremos aqui No Maracanã Veja você Depois do ataque Do Vasco Completa a formação Levantou Já levantou Assistante Marcando impedimento Do Eulian Completa Bruno Teremos o Flamengo E o Botafogo O Botafogo Com 5 derrotas Seguidas Com o Paulo Autuário Naquela situação E 18 pontos E o Flamengo Lutando para não cair Depois de ter perdido Por 3 a 0 Por enquanto Para o Vasco Lutando contra o rebaixamento Aqui no Maracanã Jogo do Esporte Evento Fábio Augusto Léo Lima Vem para a dividida Javier pegou a sobra Faz bela jogada ali O Bóvio passou E recebeu Dorizete Rafael O Cássio O Cássio prende Aqui no meio de campo O Vasco Toca a bola Aí foi na empolgação Ficou fácil Para o Rocha Aqui atrás Já mandou Para o Beto Reinaldo O Roma Cai lá pela direita O Beto Passa pelo meio E a sua opção Aqui na esquerda Fábio Augusto Não tem um jogador No ataque do Flamengo Que se posicione Em cima do Edivan E do João Carlos Todos eles Estão saindo Para vir buscar o jogo Para amar o jogo É o Roma É o Reinaldo É o Petkovic E com isso O que acontece Ficam Os 4 homens da defesa Ainda mais Os 3 homens De meio campo Para esses jogadores Tentarem furar esse bloqueio Vai ser muito complicado Está mais perto O Vasco De fazer o 4 E o Flamengo o primeiro Beto meteu para o Roma Partiu para cima Do Edivan Chutou prensado ali Só para mais uma vez Do Flamengo Fábio Augusto Partiu o lançamento Na direção do Cássio Passou por ele Vai tentar evitar a saída Aí para Prende O Rafael Fica na frente Vai partir para cima Chegando o Rocha Aqui no auxílio Tenta o lançamento O Elton acompanha Completo o Gilberto Vai para fora É escanteio Para a equipe do Flamengo Que vai mexer O Zagaro aproveita ali Para conversar Com o Beto E acabou de Nessa conversa O Zagaro falou assim Olha o que você tem Aqui do lado esquerdo Se referindo a faixa De capitão Bruno Carvalho Em campo Com a camisa 14 Cobrança para o pé esquerdo Chegando para a grande área O André Bahia Vem lançamento Flamengo busca o primeiro gol Aqui no Maracanã Óbvio Romário Bruno na sua primeira participação Ganha a jogada lá pela direita Ganhou e se mandou Vem com ele o Jamir Levantou o assistente Marcando a posse de bola Para a equipe do Flamengo Lá pela direita Na verdade o assistente O Maracanã Ele pegou uma falta Do Jamir Do Bruno Carvalho Levantou bastante Porque estava A falta Foi muito próxima A ele O hábito atendido Já passamos De 25 Óbvio Romário Fica pelo meio Tentou o Euler Vem com ele O Beto Sobrou Sobrou Para o Gilberto Já passou Tentou a bola Com o Romário Jorginho Limpa bem O lance Ali para cima Do Euler Se acerta o passe O Romário Já estava na cara De novo É o Flamengo Quem chega Gilberto Vem na recuperação Ali por trás O Cássio rolou Para o Roma Vai encarar A marcação Do João Carlos Ganhou Jorginho Girou Bateu Prensado A bola Vai para fora Escantanho Para a equipe Do Flamengo Tenta crescer No Flamengo Busca o primeiro gol Passamos de 26 Décima sexta rodada Do Brasileirão 2001 Palmeiras Batendo São Paulo No Morumbi O Santos Perdendo Para o São Caetano Na Vila Belmiro Ponte Preta Vencendo América Mineiro Por 3 a 1 Cobrança Para o pé Esquerdo Partiu ali Léo Lima Faz o corte Ricardo Bóvio Pegou a sobra Romário Pede pela direita O Euler Passou a ser Passou a ser o ponto De referência Na saída Na jogada De contra-ataque Gilberto Mas o Léo Parece que está Sentindo ali Uma contusão Mancando Da perna esquerda Já pediu Para sair E o bote Já foi Chamado aqui Pelo Hélio Dos Anjos Que vai entrar Daqui a pouco No time Olha o Rafael No pé esquerdo Bateu Tranquilo Júlio César Faz a defesa Sport TV O canal Campeão Fiat Fiat Com sistema Integrado Vênis Fiat Mudando Seus conceitos Bruno Jorginho Ali pelo bem O Petkovic Encara A marcação Parte para cima Vem bem O Donizete Por baixo Para roubar Para a equipe Do Vasco Vai pintar Daqui a pouco O bote Como já informou O Sander Romário Condição É legal Euler Partiu Do pé direito Escapou Fechou bem Ali o Júlio César Insistiu Euler Tentou o lançamento Do Romário Então acompanhou Acabou aplaudindo A jogada do Euler O Romário Ficou esperando Pelo meio Mas o Júlio César Fechou bem Ali para cima Do Euler O Euler bobeou Porque ele tinha Só o Júlio César Ele tinha que tirar O Júlio César Porque era o único Marcador Tirar ele da área Para depois tentar Recolocar essa bola Para o Romário Que estava entrando De lá e de lá É e esteve muito bem Muito atento O assistente O Aristeu Porque a zaga Do Flamengo Demorou a sair E o Euler escapou Com velocidade Apareceu muito na frente Mas em condição legal Euler Três do Flamengo Três do Flamengo Contra dois do Vasco Aqui Romário prende Jamia Sobe bem também Para o campo de ataque De novo com Romário Com o Euler Beto Foi na bola O Beto Desarrou Ganhou Já bota a velocidade Arranca no meio do campo Petkovic Travou bem com o Euler Rafael Quarto gol da Ponte Preta Quatro a um Para cima do América Mineiro O resultado é essa altura Do campeonato Excelente para o Flamengo Para o América Mineiro E não soma pontos De novo no caso O Flamengo agora também Começa a fazer Linha de impedimento A essa altura do jogo Com a velocidade do Euler Bruno Solta pela direita Vai partir o Roma Daqui a pouco O Elio vai mexer na equipe Betkovic Esperou o Madivan Boteu o Bote Ganhou Léo Lima Parou mais uma vez A defesa do Flamengo Fazendo o Linha de impedimento Como o Júlio chamou a atenção Olha o Romário Segundo pau Partiu É para o Romário Gol Dele De novo ele De novo ele Romário Para explodir o torcedor do Vasco Em todo o Brasil Jogada cantada Olha o lançamento Como parte Onde está o Romário Passa por todo mundo O baixinho Aproveita e mata Quarto gol do Vasco Quarto gol do Vasco Aqui do Maracanã Terceiro do Romário Olha o Romário Aprontando e buscando Artilharia É o décimo gol dele Júnior É mas tem pouco comentário Até mesmo porque Vasco faz um segundo tempo Taticamente excelente Os jogadores se sacrificam Principalmente aqueles do meio Para que o Eule possa Usufruir da sua melhor característica A velocidade E o com o Romário Mais ainda na parte de finalização Porque as jogadas estão se desenhando Lógico Você não pode querer culpar Os dois garotos que estão jogando Porque a inexperiência faz isso Teriam que marcar o homem Em vez de marcar a bola Mas isso é uma coisa Que só com o tempo Eles vão conseguir Aprender É uma temeridade Mas talvez o Zagallo Não tivesse outra solução Talvez poderia botar Até o Jorginho na zaga E o Flamengo Depois que tomou o primeiro gol Não se encontrou Em hora nenhuma Poderia ter saído de vantagem No primeiro tempo Como não saiu Depois não teve Nenhuma possibilidade de reação Olha o lançamento O Bote E parte o nome do Trafo Com ele O saqueiro do Flamengo Já partia de novo No contra-ataque Equipe do Vasco A situação é dramática Para o Flamengo Daqui a pouco Andrezinho No time do Flamengo Número 15 Vai sair Flávio Augusto Né Bruno Durante o troca de passe Devo perguntou Se era um jogo De muitos gols Eu achava que não Estamos vendo até agora Um bom jogo E um placar Normalmente dilatado Mas as consequências Que trazem Tanto para um lado Como para o outro Derrotas De clubes Com grande rivalidade Seja em qual estado for Normalmente sobra Para o treinador Pode acreditar Tentou o lançamento A bola teve desvio Vai para fora E esquenteio para o Vasco Lá pela direita Mas lembrando que no ano passado O Flamengo venceu O Vasco por 4 a 0 Na Copa João Avelã Que correspondia Ao campeonato brasileiro E mesmo assim O Vasco acabou sendo O campeão dessa competição Nada de mais grave Aconteceu O Vasco Vestou o título Esquenteio para o Flamengo Cruzeiro E Atlético Jogam em Belo Horizonte Também com a transmissão Do Premier Esportes Partiu o lançamento Mel Saiu tranquilo Faz mais uma boa defesa E já vai para o jogo E o Romário Com uma média impressionante Também nesse ano De 2001 Em 35 jogos disputados Conseguiu marcar 33 gols Uma média aí De quase um gol Por partida Devo A situação O Romário agora Está marcando o Petkovic Há pouco pedi a bola Bem pertinho do Zagallo Quero a bola aqui Quero a bola aqui Não sei se Enfim é uma provocação Só todo o campeão Mas pedindo a bola Bem pertinho do técnico Zagallo agora o Romário Rafael Mandou para frente o Romário Dividiu o bote ali Parou Marcou a falta Favorece o Flamengo Aqui no seu campo Chegamos a 34 minutos De jogo Segundo tempo No Maracanã O jogo é todo Ele do Vasco 4 a 0 Para cima do Flamengo E essa vitória parcial Deva do Cruzeiro Contra o Atlético 2 a 0 no Leão É muito ruim Para o Flamengo Porque o Cruzeiro Estava com o mesmo Número de pontos O Flamengo 16 vai passar a 19 Beto Acionado pelo Reinaldo Tentou o passe Para o Cassio Ficou no meio do caminho Mas o Rabelo parou E marcou a falta Mais uma frontal Ali contra o gol Do Elton É e marcou erradamente Porque o Donizete Tocou na bola Que estava entre as pernas Do Beto lá Ó Ele tocou na bola Quer dizer Ele procurou a bola O Beto é que Capou né Porque ele tirou a bola O Beto foi dar o passe Errou a bola Se desequilibrou Caiu Agora não houve nada Errou o alto 27 faltas do Vasco Contra 11 do Flamengo O Beto está preparado Para bater ali Busca o primeiro gol Ainda o Flamengo Aqui no Maracanã Beto O Beto Andrezinho também chega Partiu o Beto Longe do gol do Elton É tiro de Beto EsporteV O canal campeão Uau O melhor conteúdo da internet Assine já Cruzeiro 2 Atlético Mineiro 0 Palmeiras 1 São Paulo 0 São Caetano 2 Santos 1 Ponte 4 América Mineiro 1 E o Romário Acabou de dar uma dura No Elton Porque o Elton Deu um chutão Para frente Quando tinha do lado Esquerda Do lado direito Do Vasco Aqui o Rafael E o Odivosa Eu acho que algumas rodadas Estava perto ali Da zona de rebaixamento Hoje Depois de 4 rodadas O time em 12 pontos possíveis Conquista 10 Vendo a vitória Sub-Goiás por 2x1 Empate com a ponte 2x2 3x0 no Cruzeiro Agora 4x0 no Flamengo O Vasco chegando A 22 pontos É a hora da decisão É a hora da verdade É a hora da arrancada Fácil de chegada Do campeonato brasileiro Beto Estamos na décima Sexta rodada Andrezinho Coloca na área Para o Petkovic Donizete subiu Para fazer no quarto Daqui a pouco O atacante Jackson Número 18 Outro jogador Revelado Nas categorias De base do Flamengo Mais uma alteração Do Zacardo Daqui a pouco Travou ali o Jamir Cometeu uma falta Em cima do Roma Vai bater o Flamengo 36 e 40 De novo Petkovic Preparado também o Beto Formada ali A barreira do Vasco Na meia lua Da grande área O Beto bateu A última Petkovic Partiu para a bola Passou Elton No meio do gol Tranquilo Faz a defesa E já vai para o jogo Agora soltou Com as mãos Acionando o Euler Lá pela esquerda Boa antecipação Andrezinho cortou Já mandou para o Beto Tenta subir No Flamengo Reinaldo ameaçou Partiu Ficou no meio do caminho Petkovic Também fica pelo meio Do comando de ataque Derrubado A falta marcada Lá pela direita E o Zagallo Devo no dia 23 Neste mês Completa Um ano De Flamengo Uma marca Hoje em dia Não é considerável Levando-se em consideração Que 17 treinadores Já perderam Os seus empregos De um campeonato brasileiro Toma Quando perguntaram Para o Zagallo Se existiu Uma crise No Flamengo Ele disse Crise Que crise Nada Conquistamos Já três títulos Esse ano Coisa que poucos Poucos clubes Conquistaram Durante essa temporada O Flamengo É o primeiro colocado No grupo B Da Mercosul Já tem inclusive Sua classificação Segurada Para a próxima fase Da competição Na Mercosul Mas um clássico Como esse É um clássico Que gera polêmica Que o torcedor cobra Que bota a pressão Para cima da diretoria E além do fato De certos resultados Levam A uma certa influência Também em outras competições Isso pode acarretar Algum problema Também na Copa da Mercosul Rafael Acionado aqui na direita Domina Vai partir o Vasco Que bate Para a reação Do Campeonato Brasileiro Euler Tentou o giro Para cima do André Bahia Vai para o chão Travou ali O Rabelo Parou E marcou a Valden É mais uma Para levar muito perigo Para o gol do Júlio César O Vasco Busca o quinto Aqui no Maracanã Quase 39 E o público Hoje no Maracanã Deva 36.360 Torcedores E nesse lance Houve um cartão amarelo Para o André Bahia Pela falta no Euler E vai sair o Reinaldo No time do Flamengo Para a entrada Do Jackson Primeiro 18 Portanto a última alteração 18 no 8 A alteração feita Pelo Zagada 18 O Jackson Está em campo Da equipe do Flamengo Partiu Romário Vem por baixo Longe do gol Do Júlio César É tiro de meta Para a equipe Do Flamengo Confirmando a alteração Passamos de 40 Cobrança curta Cobrança curta Ali pelo meio Rafael se manda Para a equipe do Flamengo 41 e 40 O Vasco É muito perigosa Ele deixou seguir Erradamente Uma lança Aqui na linha lateral Sem nenhuma necessidade O Atlético já empatou Bom resultado Poderiam jogar o campeonato brasileiro Não se reforçaram E principalmente Perderam jogadores importantes Entendeu Quer dizer No caso do Cruzeiro Que contratou Uma série de jogadores Será que o treinador Era de acordo Com essas contratações Ou foi somente Para dar satisfação Aos seus torcedores Entendeu E não é fácil Você pode fazer a compra Mas se essa compra For errada Você dentro do teu esquema tático A coisa não vai funcionar Quer dizer E uma série de problemas Que alguns clubes No caso Flamengo Extra campo Que naturalmente Também tiram o corpo Da tranquilidade Quer dizer O Flamengo Na verdade O Zagallo vive dizendo Não Primeiro semestre Nós ganhamos Quer dizer Então estão vivendo Do primeiro semestre Mas clubes como o Flamengo O Cruzeiro Os grandes clubes Naturalmente Não podem viver Somente de um semestre Tem que viver De um ano inteiro Quer dizer Cada vez Seu torcedor quer mais Justamente Em função dessas conquistas Que foram muito bem Aceitas E foram muito bem merecidas Entendeu Bom O Beberto já está em campo Com a número 18 Saindo o Bovio Número 8 E teremos dois minutos De acréscimo Eu queria fazer Uma outra Ressalva também O Bovio Depois que tomou O cartão amarelo Passou a jogar E jogou bem Será que ele não tem Condição De jogar Sem precisar Usar Do expediente Dentro de fazer falta Semana passada Entre Vasco E Ponte Preta Ele fez dez faltas No jogo Hoje até o momento Que ele tomou o cartão amarelo Já tinha feito Não sei quantas outras faltas Depois que tomou o cartão amarelo Que não pôde mais fazer Nenhuma falta Ele cresceu no jogo E fez uma boa partida Aí jogou bola Bebeto Vem pelo meio Ligou com o Romário De novo Bebeto Toca por baixo Reconi do Lisete Uma grande partida Do Vasco Aqui do Maracanã 4 a 0 Pra cima do grande Rival Flamengo Deva e os próximos jogos Portanto Confirrando o Flamengo Quarta-feira Aqui no Maracanã Contra o Votafogo Que agora também passa a lutar Pra não ser rebaixado E domingo O Flamengo vai a São Paulo Enfrentar o Corinthians Que com essa vitória de hoje Volta a ter chances De conseguir a classificação Rafael Lorizete Romário Bateu de primeira Mandou pro Euler Tá na área Encostou o Rafael Prendeu o Euler Tentou o giro Já ficou difícil O Euler também Fez uma partida excelente Aí o Euler Tem a marcação Em cima dele Prendeu Se mandou Donizete Passou Euler corta Recua Trabalha aqui pelo meio Mais uma vez Gilberto já tá se mandando Bebeto é acionado Romário na área Bote também Passou o Gilberto Vai da linha de fundo Parte o lançamento Passou pelo bote Pegou a sobra Gol Euler Euler Praes Explodindo o torcedor do Vasco em todo o Brasil Pegou a sobra e inventou Mandou de primeira Uma paulada De novo Sem nenhuma chance Pro goleiro Júlio César O Vasco Amplia Pra cima do Flamengo Vasco 5 Flamengo 0 De novo Euler E novamente pelo lado direito Da defesa Com o Gilberto Outro que fez uma grande partida Hoje Fazendo a jogada O Cássio foi rebater Essa bola Rebateu pra dentro da área E sexto gol do Euler No campeonato Deu nova saída A equipe do Flamengo Aqui do Maracanã Parou o Rabelo Marcando Falta lá pela direita O Vasco pula Pra 22 pontos Volta pra briga Pela classificação A fase final Do Campeonato Brasileiro No 46 e 45 Já olhou pro relógio Ali o Rabelo Pede o convite Manda pra área Passou por todo mundo Gol Do Flamengo Bruno Fez o toque No lançamento Do Petkovic Ele só empurrou Passou pra marcar No primeiro gol Do Flamengo Aqui do Maracanã De novo o lance Perceba aí Passou por todo mundo Agora fica a dúvida Se ele tocou ou não Pra mim essa bola Foi direto pro gol Deu a impressão Que ele desviou Final de jogo Apinta o Rabelo O Vasco Aplica uma goleada Pra cima do Flamengo Do Flamengo